Cata primeiro, o resto é pra cima, então acelera sem dó Cortando de giro, raspando a placa, nóis toca desde menor Nós já tem os GPS de dentro da nossa favela A fuga bem sucedida, entre becos e vingela Os menor tocos tratou, desde a época das magrelas Já entra no labirinto e guarda aquela temerada A Transalp tá entorcada, a Ducati tá na mata Os traque com a meia meia, dando fuga na quebrada A Transalp tá entorcada, a Ducati tá na mata Os traque com a meia meia, dando fuga na quebrada Os traque com a meia meia, dando fuga nas quebradas Gata primeiro, o resto é pra cima, então acelera sem dó Cortando de giro, raspando a placa, nóis toca desde menor Nós já tem os GPS de dentro da nossa favela A fuga bem sucedida, entre becos e vingela Os menor tocos tratou, desde a época das magrelas Já entra no labirinto e guarda aquela temerada A Transalp tá entorcada, a Ducati tá na mata Os traque com a meia meia, dando fuga na quebrada A Transalp tá entorcada, a Ducati tá na mata Os drags com a meia-meia, dando fuga na quebrada Os drags com a meia-meia, dando fuga nas quebradas Dando fuga nas quebradas Diretamente! Estante Lovefuck! Estante Lovefuck! DJ Mike K! Estante Lovefuck!